Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o YouTube e compartilhe esse vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. No vídeo 27, se você ainda não viu, o link vai estar aqui do lado e também na descrição, chequem lá. Eu demonstro como que é a própria ciência moderna, tá? Não estou falando sobre a teoria da conspiração aqui, não estou falando sobre a teoria da terra plana, mas como a física moderna, ela demonstra que pelo Van Allen, vou falar um pouco mais pra frente sobre ele, que meteoros não podem tocar o solo, tá? Então eu mostro nesse vídeo o meteoro que caiu na Rússia de 500 megatons. Então uma bomba nuclear que atingiu Hiroshima tem muito menos que isso, são algumas dezenas de megatons, não 500 megatons, tá? Então é um impacto tão gigantesco e ele não toca o solo, não machuca ninguém, não faz nada, tá? Só cria um grande som e aí algumas janelas quebram. Isso foi o maior impacto de um meteoro de 500 megatons. Então, muita gente naquele vídeo fala, nossa, esse cara aí é um idiota, fala eletron volt. Então eu vou deixar um link aqui do próprio Wikipedia, que vai ser bem fácil a pessoa achar, né? De que sim, o Van Allen é eletron volt. Por que que é eletron volt? Porque são eletrons sozinhos, tá? Não tem nada a não ser eletron. E a quantidade é tão enorme, tá? Que toda a matéria se desfaz ao tocar uma radiação tão enorme quanto essa. Então se você acha que centenas de milhares de elétron volt é coisa pouca pra você, o desafio é você colocar o dedo na tomada, que são só, aqui é 110 volts, só pode ser 220. Se for 220 não põe, tá? Você vai morrer. Mas se a pessoa for 110, põe o dedo na tomada e me diz o que acontece com o seu dedo. E a gente tá falando aí de 110 volts. Então, imagina centenas de milhões de eletron voos, que são eletrons voando por aí, entendeu? Garanto, nada passa por uma radiação tão grande, tá? É a física moderna que diz isso. O melhor de tudo é que no próprio Wikipedia, fala sobre o descobrimento dele em 1958 por James Van Allen. Então as pessoas falam, tem muito planista vem e me diz, ah, esse Van Allen é teoria de globalista. E eles não explicam como é que esse satélite passou pelo Van Allen. Então ele fala, o próprio James Van Allen fala que não era possível essa sonda ter passado pelo Van Allen, ok? Algo que ele descobriu. Então, a NASA até hoje jamais explicou como é que eles fizeram pro homem atravessar o Van Allen. Eles não têm explicação alguma sobre isso, tá? Então, longe de ser uma teoria globalista, é uma teoria criada por uma única pessoa e ela desprova completamente o homem ter ido à Lua, por exemplo. Porque não tem como passar por centenas de milhares de eletron voos. Você tem, inclusive, alguns experimentos, né, chamado Fishbowl, em que a gente tentou mandar mísseis nucleares lá pra cima e nada aconteceria, nada conseguia passar, ok? Então, mas esse vídeo aqui não é sobre meteoros não conseguirem tocar o solo, tá? Mas sobre vulcões. E se a gente pode diferenciar vulcões inativos de crateras. Então, esse é um vulcão que surgiu na África em 2014. Então, diferente de meteoros e de crateras que fazem a humanidade ter milhares de anos aí e até hoje ninguém nunca viu um único relato de um tocando o solo criando uma cratera. Não há esse relato, tá? Enquanto quase todo ano surge um vulcão novo. Comecei em 2014, tá? Esse é só um exemplo. Tem meio um monte. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar aqui nessa imagem, né, pra saber se é uma cratera ou se é um vulcão inativo, primeiro reparem no tamanho gigantesco disso daqui, né? Você pode ver, tem que criar uma estrada pra chegar até lá. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem, o que é esse montículo aqui no meio, né? Quem me trouxe essa dúvida sobre se era vulcão ou se era... crateras foi o inscrito Addison. Então, agradeço a ele a pergunta. Porque ele tinha essa dúvida sobre o que é esse montículo no meio, né? E sobre esse experimento que eu vou mostrar pra vocês que o canal fez, mostrando como crateras surgiriam. Só que primeiro vamos falar sobre esse montículo no centro. Vocês conseguem ver essas linhas aqui, ó? E essas linhas aqui fora, o nome disso é erosão. Então, o que acontece? Chove e aí a chuva pega na terra aqui e ela cria uma corrente e leva tudo o entulho, né, para o centro. Então, se vocês já viram alguma chuva sobre o local de lama, vocês veem que cria uma corrente de lama até o local mais baixo, que é o centro. Então, acumulando detritos no centro, tá? Essa explicação do montículo, porque eles existem. Eles vieram depois da erosão, tá? Qualquer um que fez um buraco na vida sabe que isso acontece. Inclusive, você pode fazer esse teste na praia, criar um buraco, deixar a água vindo e você vê a erosão ali rapidinho acontecendo. Mas todo mundo sabe que os entulhos vão se acumulando no centro, tá? De um buraco. Não é nenhum mistério isso. Então, no primeiro experimento que eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo o cara joga umas pedras dentro de um bolo, tá? E fala, ó, tá provado que isso daqui são crateras. Essa daqui ele joga num ângulo reto, então 90 graus. Essa outra aqui, você já vê que não é regular a forma. E a incidência já é de 45 graus. O que eu quero dizer para vocês é que a teoria das probabilidades, né? A lei das probabilidades, melhor dizendo, ela implica que 1 a cada 180 meteoros cairiam em ângulo reto, ou seja, a incidência de 90 graus sobre a Terra. Os outros 179 cairiam com outro tipo de ângulo. Por exemplo, esse de 45 graus, criando crateras não regulares. Porém, todas que nós vemos são crateras regulares. Todas, pode procurar no Google aí e você vai ver só cratera regular. Então, esse é um outro fator aí, tá? Além desse que eu já falei, de que por que é mais provável que sejam vulcões inativos, ok? Outra coisa muito interessante, que eu vou mostrar em outro experimento, a criação do mesmo tipo de buraco, tá? Só que dessa vez não há uma pedra do tamanho do buraco, como nos dois anteriores. Então, em todas as imagens que vocês vão ver, vão falar assim, ó. Foi um cratero isso daí, isso daí é uma cratera. Mas, cadê o asteroide, então? Então, o asteroide chocou contra o chão, fez uma cratera, só que ele desapareceu, desintegrou, né? Então, não é a mesma coisa. No primeiro experimento, implica-se que há um pedregulho no meio desse buraco. Enquanto no segundo, a criação de um buraco por vulcão, não há esse mesmo asteroide, entendeu? Então, se um dia vocês verem um buraco enorme, com uma pedra enorme, grande, falar que essa pedra veio do fora do espaço, eu até acredito que aquele experimento é válido. Mas eu, pessoalmente, fico com o segundo pra explicar se é uma cratera ou se é um vulcão inativo. Então, eu vou passar os dois experimentos pra vocês e vocês tirem sua própria conclusão. Baseado nos nossos fatos de que existe um Van Allen de centenas de milhares de eletron-volts em que nada pode passar por aquilo, tá? Então, são milhares de anos na história da humanidade, a gente não tem o único relato disso acontecendo, enquanto vulcões surgem o tempo todo. é uma coisa super comum na nossa Terra. O segundo é a erosão, pra criar esse multículo no centro. E em terceiro, o ângulo de incidência, tá? Então, se são círculos sempre regulares, ou se alguns deles são irregulares, tá? E aí vocês tiram sua própria conclusão. Vou passar, então, agora pra vocês, os dois vídeos. Esse é o primeiro vídeo em que ele cria uma cratera de impacto com o ângulo não regular com uma pedra, né? Se vocês observarem no segundo experimento, nós lançamos ela de um certo ângulo. Como vocês podem observar, a cratera, ela é totalmente diferente. Ele mesmo fala que a cratera é totalmente diferente, né? O material foi expulso em outra direção, diferente do primeiro experimento. Outra coisa que ele não observa, que vocês repararem aqui, é o tamanho dessa pedra que implica que haveria um pedregulho enorme, tá? Ali no centro de qualquer cratera. Fora ela não ser regular. Agora vou mostrar pra vocês o segundo vídeo. o segundo vídeo. o segundo vídeo, né? O experimento dois, deixa eu fazer. Deixa eu criar sujeira, hein? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E por fim você tem o surgimento de uma superfície côncava, completamente irregular, criada por um vulcão. Então novamente eu deixo a critério de vocês, para que vocês tirem sua própria conclusão baseado nos fatos, e se o que você vê é uma cratera em que o asteroide desapareceu, sumiu, ou se é um vulcão inativo, e qual dos dois experimentos que você viu explica melhor essa situação. Ah, e obrigado Adson por essa pergunta, porque são as perguntas que vocês me fazem que gera os vídeos do canal. Então até a próxima, tchau tchau.